Quem tá gostando, dá um grito aí! O Lito Moçada, deixa eu mandar aqui aquele beijo no coração da Tia Irassema, ela que conduz o nosso fã-clube lá de Passo Fundo, tá aí presente também nos prestigiando. Obrigado Tia Irassema, obrigado pessoal do fã-clube pelo carinho de sempre. Outra pessoa especialíssima pra nós aí do Grupo Cordiona, o amigo João Paraíba, também nos prestigiando aí, registrando as imagens desse fã-dangaço aí pra depois postar no YouTube. Aliás, quem ainda não entrou no canal, João Paraíba, tá aqui o homem. Entrem lá, pois só do Cordiona tem mais de 2.500 vídeos. E fora os outros artistas, os outros grupos gaúchos aqui do sul do Brasil e coisas lá do norte também. Obrigado Joãozinho, mais uma vez, por tanto carinho. E vamos embora da Puga ao Pão do Moca! Parece que ainda vejo outra fumaça aí afuera. E fora o Rio de Cordiona, em plena segunda-feira. E na Noga ao Pão do Moca! E se reúne em diante, toma trago, come vai e conta a causa da risada. Os parceiros desta festa organizada por carinho, o João Rosa e o meu próprio sempre juntam companhia. Pra quem chegasse de fora, era sempre me receber, um carne gorda na brasa e um gaita solta no rio. E no marcado muito fácil, eu sempre pronto para bater. Tava tempo para a dor, caía batendo a perna Afalhando para os dois lados, levantando o coelhão Se apreiria-lhe um lito, isto que ganhou o gol Já quase tem madrugada, eu tô pedindo do João Rosa Pra que eu tocar se desculpe, a morena luxuosa E os versos de improviso que ele mesmo fazia Saudando a gauchada e as égoas na estrevaria Tá bonito sua TV E o companheiro maninho, gaúcho, paura no laço Pinha um outro bateado de pisar, meu doutor paz E guarisco e ligeiro, terra carina do chão E se lhe arito a capricho, montaria de patrão Este é o campo de candelo, muito lento E os saudades dos amigos que falem É a mais hora da verdade, porque a dia vão roubar Arrebento da senhora, é o luto que acordou Pra virar a madrugada É a mais hora da verdade, porque a dia vão roubar Eu tô comической barrigada E o brilhante da segurada, mas é tudo que vedo Sobinté do ratios daяс, porque a dia vai roubar Arrebento da senhora, é a má Stephen São Paulo E aí vai III. E aí vai. 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 E aí, deixa eu atingirizar Olha a paixão ser grande Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder